Na infraestrutura com o serviço, ela tem como uma categoria mais básica de serviços de computação e nuvem. Com ela, você aluga a infraestrutura de TI, como por exemplo, servidores ou VMs, conhecidos como virtual machines ou máquinas virtuais, armazenamento, redes e sistemas operacionais de um provedor de nuvem com pagamento conforme o uso. Então você pode mexer ali com servidores e armazenamento de dados, fazer uso da segurança de firewalls de rede ou até mesmo fazer a construção de uma planta física do data center, tudo alocado na nuvem.